Essa é uma das coisas mais básicas da jardinagem e ainda rende muita dúvida das pessoas. Quais são as camadas do vaso? Isso serve para vasos pequenos, médios e grandes, para jardineiras, para vasos de qualquer tipo de material, de concreto, de plástico, de barro, furado, sem furo, não importa, tá? Esse é o básico do básico. Na parte mais baixa você vai colocar pedrinhas, geralmente é uma camada de uns dois ou três dedos de pedrinha, para um vaso de um palmo de altura, um pouquinho mais. A pedra no fundo ajuda a dar uma estabilizada na composição como um todo. Por cima disso, geralmente vem um pedacinho de pano, de carpete, de manta de drenagem, que é o que isola essa parte das pedrinhas de onde estão as raízes das plantas. Você pode improvisar com folhas grossas de jornal, põe várias folhas ali de jornal, que depois de um tempo vão se decompor, mas as raízes já fizeram uma trama e ficaram mais comportadas no local em que elas estão. Qualquer feltro serve, tá? Essa camada de manta de drenagem junto com as pedrinhas da drenagem serve para que o excesso da água não fique fácil para a planta encontrar. Depois, se faz um leito de substrato para mudas, geralmente, ou de substrato de orquídeas, se você for usar orquídeas, ou de algum substrato especial, se você quiser alguma coisa diferente. São composições de solo, variadas, assenta-se a planta e completa-se com substrato. Quando a planta gosta de umidade, a última camada é de palinhas protetoras, eu já falei muitas vezes delas aqui. Então, vamos lá.